E é, suzinhos, beleza? Hoje nós viemos aqui pra ver todos os finais de Five Nights at Freddy's Security Raid! Nós zeramos tudo o que tinha pra zerar no jogo até o momento, né? É, muito claro! Porque a gente tá na expectativa por atualização. E o primeiro final que a gente vai ver é o primeiro que a gente fez, claro, né, Du? É, é o primeiro, né, gente? E ao invés da gente escolher ficar, a gente escolhe ir embora e deixar o Freddy sozinho. Aí ele foi embora. Aham, ele foi de boa. Não, de boa não, ele tá chorando, né, gente? Ele tá correndo desesperado e chorando. Daí ele acaba dormindo, se cumprindo com um jornal com pessoas desaparecidas, que provavelmente são os amigos dele, gente. Daí a Vênix chega, né, galera? Só dá pra ver a sombrinha dela. E esse é o final de uma estrela, gente. E o segundo final é o final verdadeiro, que é o melhor, na minha opinião. Eu acho isso muito da hora em que ele tenta correr, daí o Bob chega atrás dele e... Meu Deus do céu! E o Freddy e o Gregory saem correndo pra folha do Pizza Plex. E eles continuam vivendo sua vida tranquilamente, gente. Esse final é muito top. Eu nem tinha reparado esse negócio de estrela, agora que o Dudu falou. Olha só, gente! Olha a tela final do Freddy e o Gregory sentados olhando pro sol. Que fofo! Muito legal! Esse final foi muito massa, verdade. A animação foi incrível. Nos outros finais a gente pode ver que é tudo no gibi ali. Nesse daí foi feito o vídeo, tudo, né? Ó, se você perceber o corpo dele se mexe... Não é aquela imagem paradinha. O final! O final da Vennie, gente! A hora que a gente aperta o botão, ela chega. E o Gregory todo chorando desesperado. Fala, desativaram a Vennie! Desativaram ou mataram? Não, mataram, mataram. Mataram a Vennie. Olha só, né, os viram pra Vennie. E o Gregory sai com muito medo da Fravica. E ele... Freddy! Daí o Freddy tá todo despedaçado, cara. Ah, não. Esse final é muito triste, galera. Sim, olha isso, gente. Coitado dele. Aí ele falou, Gregory. Você é meu superstar, cara. Ah, não, não, não. Arrepia tudo. Daí ele desliga. Nossa, cara. Duas estrelas. Que dó, mano. Caralho. Ai, gente, o que eu parei? Jumpscare. E aí aqui tem o jornal que mostra que o Mega Pizza Plex foi fechado por causa das... Por causa... Pra você ficar bem, entendeu? Pra você ficar bem. Depois que eles viram o que acontece com o corpo da Vennie. O final do fliperama, gente. Galera, esse é o final muito doido, gente. É o final em que ela abre uma porta e ela dá um gritão. Que é o final de todos os Princess Quests. Que quando a gente terminar todos eles, todas as pessoas são desativadas. E a Vennie consegue escapar do lugar sem ter o vírus dela, gente. Ela, tipo, ela sabe que agora que ela tá fazendo, ela tira a máscara dela e sai do Pizza Plex sem deixar nenhuma pista. E o Gregory vai lá, pega a cabeça do Freddy e a Vanessa tá lá na porta esperando o Gregory pra escapar junto com ele. Três estrelas. Cara, esse final é muito doido, gente. Olha só, gente. Ó, o Gregory e a Vanessa tomando sorvetinho. Ele tá tomando sorvetinho de Freddy, agora que eu fui reparar. Pera. Gregory Canibal. Não, não é canibal, porque o Freddy ele ferra. Pera, como que ele... Gregory Ferribal? Ah, não, mano. Agora, gente, é o final vivo e o final muito da hora. Ó, a pelucinha do Freddy. Ele olhou pra pelucinha dele, daí ele vai e... Na pelucinha dele. E ele fala, é hora de acabar com isso. E ele pega o dedinho dele e... Ai, meu dedo. Daí ele tá com a Fego. Daí ele tá com a Fago. Provavelmente pegou a foda do Pixaplex inteiro. E o Gregory quer sair junto com o Freddy. Daí ele vai lá e ele respira o ar puro, daí ele olha pra frente e a Vênia tá lá, gente. A Vênia vai lá, pega o Gregory e o Fredão chega. Agora eu consigo te ver. Eu tenho novos olhos. A Vênia só fica assim. Oh, não. Você e o Viola falaram a mesma coisa. Sério? Daí o Fredão... Você e o Viola falaram a mesma coisa. Que genial. Daí o Fredão fala, tchau, Gregory. E o Gregory vai descendo as escadas tentando chegar até eles a tempo. E olha só, ele vai lá e agora é a melhor hora. Não, essa é a hora da revelação. O Gregory tira a máscara da Vani. A melhor parte é ver a nossa cara de novo, né, Edu? Olha a nossa cara. Daí ele vai lá, ele tira a máscara da Vênia e aparece o rosto da Vanessa, gente. E pra piorar as coisas, né? E ano final aparece a Vanessa lá em cima, gente. Muita gente diz que essa é a alma da Vanessa. Sim. Muita gente diz que é a irmã gêmea da Vanessa. Mas a irmã gêmea não pode ser. Porém... Eu acho que é a alma da Vanessa, gente. Porque quando a gente faz aquele final dos Princess Quest, a Vani ou Vanessa, ela tira a máscara dela e deixa a máscara dela jogada no chão. E ela fica esperando o Gregory na saída, entendeu? Ela quer sair junto com o Gregory porque ela não tá mais com aquele vírus. Vocês entendem? Que ela tava com um vírus por causa de todos os bichos que estavam atuamentando ela. Eu acho que é assim, entendeu, galera? Não, na verdade o vírus é daquele bicho feio lá, não era? Aquele lá que a gente matou no fogo lá. Sim, pode ser, pai. Porque lembra que ele tenta controlar os animatronics pela telinha dele? Que nem eu controlo o Ferry. Vai que ele controlou o Bonnie e fez ele ficar doidão. Daí o Mega Pizzaplex decidiu expulsar ele e colocou um monte no lugar. Vai que ele controlava a Vani. Curiosidades que só serão reveladas em atualização que provavelmente vai ter, né, galera? Ou no próximo FNAF, né, gente? Cara, eu tô muito ansiosa pra jogar o próximo FNAF. Com certeza a gente vai correndo jogar, né, Edu? Ou você vai correr do jogo. Os dois! Porque ele começou essa série se borrando de medo. A gente que fez ele seguir, galera. Mas agora, depois de uma parte pra frente, foi de boa. Eu jogo o FNAF 1. O quê? Eu jogo o FNAF 1 no celular. O que você falou? Eu tô falando do celular. Nada, eu não falei nada. Você falou que vai gravar a FNAF 4? Não! Você falou que vai gravar a FNAF em realidade virtual? Vocês ouviram ele falar isso? Eu ouvi. Eu não sei como é que eu vou te falar. O único final que faltou a gente fazer é só sair pela saída das docas, gente. Daí a gente pode escolher sair, ficar ou Vennie, que a gente já fez um vídeo fazendo o final da Vennie, gente. E esse é inédito pra gente, hein? Olha ali, olha lá. Olha o carrinho. É o carrinho? É o carrinho? É o carrinho. Olha que legal. Olha o chaveirinho. Olha o dardinho. Olha o Roxy ali. Toma, carinha. Por favor, pegue um mapa. 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 Olha o Fredon. Olha o Fredon. Olha o Fredon. Olha o Fredoncio se segurando. Olha o Gregory. Está vindo. Uou. Olha que massa. Olha que doido. Olha o Gregory. Cara, o Gregory tem licença pra dirigir? Não, ele... Gregory, minha bateria. A bateria do... Ah não, Fredoncio. Ele desligou. Calma, que o Salsicha e o Scooby vão ajudar. E agora? Ah, não. Olha. Eles vão pegar a bateria do carro. Meu amigo. Será que vai dar? Tem que dar. É bateria, né? Você foi bateria. Ah! Fredoncio acordou. Burnery! Ah, que bonitinho, gente. Ah, que fofo. Muito bonitinho. Mulheres indo pra do céu. Galera, eles colocaram um sapinho no lugar do Fred. O que eles vão inventar agora, galera? Será uma novidade pro próximo? Pra uma atualização ou pro próximo jogo? Será se o Fred vai ajudar a gente para fazer o Atom of Naffy? Uou! E assim nós encerramos a nossa série de Five Nights at Freddy's Security Rate. Completamos todos os finais. Isso aí. Fizemos tudo o que tinha que fazer. Claro, se tiver atualização, a gente vai trazer e adicionamos nessa mesma playlist. Quem não assistiu essa série incrível, completa, tá na tela agora. Clica e dá uma ladinha. Fica muito da hora, gente. Muito obrigado pelo carinho, galera. Muito obrigado a quem assistiu essa série até o final. Valeu, até mais e tchau. Uma série onde todos os vídeos ficaram em alta no YouTube. Nossa, foi incrível. Cara, foi muito bom. Obrigado, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus e vamos pra próxima. Isso aí. Qual que será o próximo FNAF, hein? Tchau. Tchau.